Uma pesquisa descobriu que o consumo exagerado de sanduíches faz com que aumentem as chances dos jovens sofrerem de depressão e ansiedade. O estudo feito nos Estados Unidos também apontou que as frutas são um grande aliado para combater essas doenças. Tem gente que fica feliz só de olhar para estas vitrines. Bateu tristeza? Frituras, lanches e doces garantem uma satisfação momentânea. Mas é só momentânea mesmo. Mas quando eu estou estressada por outras coisas, eu acabo comendo muito doce, acabo falando, ah, estou merecendo, sabe? Um estudo norte-americano mostrou que esse tipo de alimentação pode causar distúrbios como ansiedade e depressão. É uma alta ingestão de carboidrato, leva a um aumento da produção, da liberação de serotonina, que é o hormônio que dá essa sensação de bem-estar, mas ele atinge um pico, cai rapidamente e a pessoa entra em depressão novamente. Especialistas dizem ainda que aquela sensação de cansaço depois de refeições pesadas é um sinal vermelho do nosso corpo. É como se ele avisasse que esse tipo de dieta não é boa. Existe uma demanda muito grande de enzimas digestivas para digerirem aqueles alimentos ricos nesses nutrientes e, consequentemente, a demanda, a demora para a digestão é muito grande e a pessoa acaba tendo lentidão, preguiça. Muita salada, uma porção de cereais integrais e pouca carne. Este prato que faz muita gente se sentir de regime é, na verdade, o que o corpo precisa para ter ânimo e sensação de felicidade. De acordo com o estudo, frutas também devem ser consumidas com frequência. Elas são antioxidantes e protegem o cérebro. Essa alimentação balanceada é conhecida como dieta mediterrânea. Proteínas de boa qualidade, gordura de boa qualidade, vitaminas, minerais, que estão presentes principalmente nas hortaliças folhosas. Bia confessa, passou a ter mais disposição depois de cuidar do cardápio e ainda ganhou uma baita autoestima. Se eu não me sinto bem porque o manequim está aumentando, aí é que vem o problema, aí é que eu fico muito choteada, eu fico muito nervosa por causa disso. Então acho que a gente tem que estar bem apresentada, tem que estar bem com a gente mesma.